Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo E hoje estou trazendo aqui um novo quadro que eu quero trazer aqui para o canal Que se chama A Evolução dos Games E o que eu faço aqui nesse quadro? Eu basicamente mostro os jogos que são bem de longa data E mostro a sua evolução com o decorrer do tempo Basicamente um vídeo mostrando as principais diferenças Que tiveram nessa evolução Principalmente, claro, as diferenças gráficas e de jogabilidade Esse aqui não é um vídeo estilo alazangado com aquela análise super completa Não, o objetivo desse vídeo aqui é fazer diferente É fazer mostrando apenas assim as evoluções e os principais aspectos De uma forma mais rápida, né? Para não ficar gigante o vídeo Mas falando as principais diferenças E o primeiro jogo que eu resolvi escolher para fazer isso É um jogo que eu gosto muito e sou muito fã Que é o The Elder Scrolls, né? Você já deve conhecer pelo menos o Skyrim Eu sei que vocês conhecem Mas The Elder Scrolls é muito mais que isso E eu sei que a galera que é um pouco mais velha Conhece os outros jogos da franquia Talvez até os mais antigos ainda Que nem eu conhecia Mas vamos falar sobre ele aqui E antes de eu começar o vídeo Deixe aqui nos comentários A próxima série de jogos que você quer que eu faça Essa evolução E eu prometo tentar fazer aqui E trazer aqui para o canal E vamos ver se esse quadro vai dar certo Me apoia com aquele like Rapidinho você dá o like aqui embaixo Que aí eu vou saber se vocês gostaram dessa série ou não Para eu poder me empenhar em fazer mais Porque dá bastante trabalho Querendo ou não Dá um trabalho fazer isso aqui Então é isso Se inscreve aí se você não é inscrito Baixe o aplicativo do canal O link tá aí na descrição E vamos aí para a evolução dos jogos The Elder Scrolls Deus é uma série de videogames Totalmente voltada para RPG E o principal objetivo seu É ser um jogo de mundo aberto Ele foi publicado pela Bethesda Game Studios O interessante que The Elder Scrolls É que a Bethesda A produtora do jogo Ela só fazia jogos de esportes Antes de começar a fazer o The Elder Scrolls E que foi muito estranho né Porque quando pensaram em fazer jogos de RPG Acharam que ela não daria conta disso Mas se enganaram Porque se tornou uma franquia E tanta Então nós vamos começar aqui Falando do primeiro The Elder Scrolls Lançado em 1994 O ano que eu nasci The Elder Scrolls Arena Inicialmente os jogos The Elder Scrolls Ela lançado para o MS2 né Voltado para o PC E The Elder Scrolls Arena Também né Bem antigo ele O Arena Ele tinha outro objetivo Antes de ser lançado Ele seria feito um jogo De RPG Mas que o objetivo principal Era gladiadores batalhando Numa arena Por isso ele levou esse nome Eles iriam fazer Gladiadores batalhando nessa arena E você teria que viajar Entre cidades Para poder competir Nessas arenas E assim você chegar No final do game Só que eles começaram A implementar Nesse meio caminho aí Sidequests Para você ir fazendo E quando eles perceberam As sidequests Estavam tão bem elaboradas Quanto a história principal Ou até melhor E aí eles decidiram Mudar de vez o jogo E tirar Toda essa questão De gladiador E fazer mesmo Um RPG clássico aí De armas e espadas Medieval Por isso ele levou O nome de arena Porque seu nome já estava Publicado para ser lançado Assim Então ele levou Como primeiro nome The Elder Scrolls Arena Talvez a antiguidade dele A história é bem rasa É basicamente um imperador Você está preso Você sempre começa O The Elder Scrolls Preso de alguma forma E esse imperador Ele invocou um mago De batalha E esse mago Trai ele E assim Transporta o imperador Para outra dimensão E o aprendiz dele Que se chama Ria Silmani Testemunha essa traição E tenta avisar o conselho Mas ela acaba sendo morta Por esse mago de batalha E assim Na sua forma Corporal Destruída Ela se transforma Em uma espécie Tipo de fantasma Que visita o jogador Então o objetivo Do jogador É coletar Artefatos Para poder chegar Na parte final É um enredo Bem simples E bem Bem raso Sim Para o primeiro jogo O que chama a atenção Aqui É que o jogo Possui um mundo aberto Muito grande E é gerado Aleatoriamente Então Tudo ali É diferente Se você faz uma outra Gameplay Aquele mapa Vai ser totalmente Diferente Com caminhos Diferentes Para você Ele é aleatório E ainda não tinha Um local fixo De onde se passava O game Porque todo Estelar das Scrolls Passa no continente De Tamriel Só que Tamriel É dividido Em vários pequenos Continentes Aqui não tinha Ainda o nome De um continente Como Skyrim Que se passa em Skyrim O jogo ainda Ele contava Além do seu mapa Gigantesco E aleatório Um enorme número De sidequests Talvez algumas Até melhores Que a principal Então Você tinha essa liberdade De explorar o mundo todo E fazer muitas quests Conhecendo coisas novas Você tinha de padrão O jogo em primeira pessoa Você podia atacar Com o mouse E usar magias Através Daquele menu Bem básico Que você tinha Ali embaixo E o jogo Ele possuía Oito raças Que você podia Customizar De uma forma limitada A aparência O para os seus atributos Que era Força Inteligência Destreza E etc E usar armas E armaduras Diferentes E essas armaduras Modificavam a aparência Do seu char Embora você não podia Vê-lo Você só tinha a primeira pessoa Você só via Como era seu char Pelo menu E então Dois anos depois É lançado The Elder Scrolls 2 Dodger Fall 1996 Saiu o jogo E a história agora Ela era muito menos rasa E dava direito Até As seis finais Do jogo E se passava No continente De High Rock Em Dodger Fall A história Ela basicamente Você é enviado Depois de preso É enviado Pelo Imperador Para que faça Duas coisas A pedido dele Primeiro você tem Que libertar O fantasma De um falecido rei E depois Você tem que Recuperar uma carta De um espião No tribunal De Dodger A criação de personagens Aqui teve Muitas melhorias Você poderia escolher Agora Quais as habilidades Iniciais Do seu personagem Em que ele Seria melhor Por exemplo Seria melhor Em stealth Corrida Ataque crítico Habilidade De usar lâminas curtas Arcos E etc Na hora de criar O seu personagem Você escolhia Também você colocava Fraquezas e forças Para o seu personagem Como por exemplo Seu personagem Poderia ter uma resistência A doença Frio E etc E ser pouco resistente A magia Por exemplo Tinha um sistema Tinha um sistema Também bem legal De criar magias Ali E você podia fazer Muitas combinações De formas Muito variadas E também Você podia Encantar Fazer enchanting No seu equipamento Como armadura Armas E etc Aqui foi implementado Mais alguns sistemas Assim de liberdade Do jogo Que era como você Poder comprar Casas E até navios O gráfico Teve pequenas melhorias Mas continuava Tudo O menu ali Praticamente parecido Com o Arena No jogo Também foi implementado Você poderia virar Vampiro Ou Lobisomens Se você quisesse E tinha uma espécie De sistema Político Onde você ganhava Reputação Entre determinados grupos Como algumas guilds Religiões E etc Isso mudava A forma Em que alguns NPCs Viam o jogador E o mapa Do jogo É dito Junto com o Arena O maior mapa De toda a franquia É comparado Inclusive Com o tamanho Da Inglaterra Cara Claro Era tudo assim A maioria das coisas Era gerada Aleatoriamente Algumas coisas Eram feitas a mão Porque se fosse tudo Feito a mão Imagina o tempo Que eles iam levar Para construir o jogo Mas Esse tamanho Era graças Ao fato De ele ser gerado Aleatório É estimado Que o jogo Tem 15 mil Cidades E mais de 750 mil NPCs Cara Olha O tamanho Deste jogo É enorme Né Também ali Teve um lançamento De alguns Tipo Spin-offs Que era o Battle Spide E o Redguard O Redguard Imitava muito O Prince of Purse Ali Ele se passava No mesmo universo Só que era uma Jogabilidade totalmente Diferente Não eram jogos ruins Mas também não eram Tão bons iguais Mas vale eu mencionar Eles aqui bem rápido Para vocês Lançado em 2002 E aqui foi quando The Elder Scrolls Começou a tomar A sua gloriosa forma Para criar esse jogo A Bethesda Triplicou o seu time E só se uma pessoa Fizesse o Morrowind Levaria 100 anos Ou seja Juntando o trabalho De todas as pessoas Dá 100 anos De trabalho Para você ver como o jogo Foi realmente longo De ser feito O mapa Entretanto Ele era 0.1% Do tamanho De Dodgerfall E ele ficou Muito Muito Mas muito Menor Só que agora Ele não era Mais gerado Aleatoriamente Permitindo assim Os desenvolvedores Criar manualmente Detalhes minimalísticos Locais únicos Rochas Lugares belos E marcantes E tudo se passava Na província De Morrowind Melhorias gráficas Foram muito boas Para a época Ele passou a ser Totalmente 3D A história era impactante E muitos elementos De escolhas Dessa história São levados Em franquias famosas Até hoje Como o Mass Effect E o The Witcher Como nos jogos Anteriores Você também Era preso Por algum motivo Que ninguém sabe E a história Começa com uma profecia Onde um grande herói Morto há séculos Reencarnaria Para unir E libertar A raça dos Damm O jogador Então assume O papel Dessa reencarnação E se chamado Nerevarine Embora o objetivo Principal É cumprir Essa profecia Você Começa aqui Nesse The Elder Scrolls Ter a liberdade De fazer a quest Que você quiser Antes de fazer A quest principal Os jogos vão cada vez Se tornando Mais livres Para você Então você pode Se tornar um ladrão Entrar para a guild Dos magos Ser um arqueiro Se tornar um vampiro Antes disso tudo De você cumprir A tal profecia Até então O jogo possuía Oito raças jogáveis Mas agora Foram adicionada Os orques E os imperiais Totalizando em Dez raças Essas raças Foram levadas Até o último jogo Lançado Skyrim Sem mais nenhuma adição Como sempre A gente poderia Escolher a nossa raça E começávamos Como pessoas comuns E aos poucos A gente ia se tornando O personagem principal E o principal A participar dos eventos Que ocorrem no jogo Agora Um novo sistema De habilidades Foi colocado Onde as suas habilidades Eram treinadas Quanto mais você Usava habilidades Por exemplo Como magia Mais forte Você ia ficando nela Você ia ficando mais Expert A prática leva a perfeição Você podia pagar pessoas Para treinar você E assim você se aperfeiçoar mais Agora tinha livros Espalhados por vários locais Do mapa Que você poderia ler E alguns deles Davam mais conhecimentos Em alguma coisa Específica E assim você upava Seus atributos Você tinha A evolução de habilidades E a evolução de atributos Só que os atributos Escalavam com aquela habilidade Por exemplo Se você tem inteligência Ela vai escalar mais Se você for Mais expert Em magia Aqui o jogo também Incluiu a mecânica De você poder Colocar o seu personagem Em terceira pessoa Se você quiser É legal que você pode Ver o personagem E jogar do outro jeito Se você quiser também Você era muito livre E poderia se juntar A várias facções De uma vez Dando uma liberdade Imensa ao jogo E no The World of Scrolls Morrowind Também foi o início Dos mods Onde a Bethesda Liberou plugins Para os jogadores Poderem fazer o que quiser E isso Criação de mods Aumenta muito o tempo Que as pessoas Passam no jogo E eu particularmente Eu amo os mods E foi graças Ao Morrowind Que a Bethesda Liberou o uso De mods Na maioria Dos seus jogos E é muito bom Isso Muitos consideram Morrowind O melhor Elder Scrolls Superando até O magnífico Skyrim Você prefere? Se você já jogou Deixa aí nos comentários O jogo teve Duas expansõezinhas O Tribunal Que adicionava Mais novas quests E melhorava Algumas coisas Na interface Que o pessoal Reclamava Para você achar As quests E teve a Blood Moon Que adicionava Uma nova ilha No mapa Chamada de Solsheim E diferente do Tribunal Que era mais linear Essa DLC Dava aquela Toda a liberdade De exploração novamente E você poderia Virar lobisomem Agora Em 2006 Saiu o tal Do Elder Scrolls 4 Oblivion E chegou Praticamente tendo A mesma mecânica Do Morrowind Mas possuindo Gráficos Extremamente melhores Luzes O fundo Muito mais bonito Você poderia ver Uma distância Muito maior Uma densidade De objetos No mapa E muitas E outras melhorias Gráficas A história Como sempre Foi você preso Por algum motivo Mas se torna Alguém importante E o enredo Se passa em torno De você parar Em uma fissura Entre os reinos E esse reino Que possuía Cavaleiros da Edras E monstros São liberados Ali na região De Tamriel Reino Conhecido Como Oblivion Faz o reino De Tamriel E Oblivion Lutarem Porque tem O modo de bicho Feio ali E agora No Morrowind A gente tinha Diálogos Nas quests Principais Agora os diálogos Foram colocados Em todas As coisas Tudo tinha diálogo O jogo inteiro Foi dublado Com um grupo Total de dublagem Dando muito mais vida Aos NPCs Do jogo Tiveram melhorias Absurdas Na inteligência artificial Dos personagens Agora os NPCs Eles pareciam Ter comportamentos Muito mais humanos Eles faziam coisa Tomavam decisões melhores Tinha uma espécie De agenda Eles faziam Às vezes em horários Diferentes Estavam fazendo coisas Diferente Pela cidade Tinha uma personalidade Mais humana Para os NPCs O sistema de combate Ele foi modificado Ao invés do clássico Golpear Cortar E blá 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 Agora você tem Um sistema mais simples Similares aos jogos Mais de action RPG Você tem um botão Para atacar E na outra mão Um botão para se defender E a defesa Não é aquela mais Defesa automática Que você tinha Agora você controla A sua defesa Então as suas habilidades Determinam Quando uma ação É feita Então ficou muito mais dinâmico O sistema de combate Do jogo E saiu um pacote Oficial de expansão Chamado Shivering Asley Em 27 de março De 2007 E ela oferece mais de 30 horas De novas aventuras Apresentando para vocês Um monte de quest Um monte de jogabilidade melhorada E uma nova região E além dos mods Ou chamados plugins Que eram lançados Por padrão Tinha também aqui Que eu não vou ficar falando De plugins Senão vou demorar O dia todo E agora chegamos No belo E lindo Skyrim De 2011 Olha quanto tempo Já temos Skyrim Lançado Parece que foi ontem Que eu joguei esse jogo Porque eu jogo direto Se passando na terra Dos nórdicos Em Skyrim 200 anos Após os acontecimentos De Oblivion Como todo Edward Scrolls Você começa Como um prisioneiro E aqui você escapa De ataque de um dragão E se descobre Que você é o Dragonborn Cujo objetivo principal É matar dragões E absorver Poderes dos dragões E etc Além do enorme Pulo gráfico Tudo em Skyrim Se tornou mais belo Devido ao avanço De tecnologias Desde construções Os mapas E principalmente O clima Fora que Skyrim Tem aquelas raças De dragões Que são umas coisas Mais legais Que a outra Agora sua liberdade De evoluir É mais livre ainda Diferente do Morrowind Do Oblivion Seus atributos Escalavam com a sua habilidade Agora a gente só tem Os perks E você pode fazer O que quiser Ser um mago Com armadura pesada Um mago Com duas espadas De uma mão Sem sofrer Muita penalidade Por isso Porque você não tem Mais aquela escala De atributos O combate Também foi melhorado O que era bom Ali no Oblivion Se tornou muito Mais bem feito Em Skyrim Podendo agora Até segurar Duas magias Em cada mão E as batalhas De arco Se tornaram Que adicionou Parecida com Skyrim Uma hora Até aqui O próximo jogo Que você quer que eu Faça Desse quadro E tchau 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 Tchau